Música Nós somos a RBA TV, canal 3, Monte Alegre Emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação Olá para você, boa tarde. Estamos chegando com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, edição de hoje, segunda-feira, 9 de abril de 2018. Uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, você que já estava aí esperando o programa Patrulha RBA entrar no ar, para você ficar muito bem informado aqui na nossa programação, né? Saiba que aqui tem muita coisa boa para você. Isso mesmo, aqui ninguém dorme no ponto não. Aconteceu, virou notícia, está na tela do Patrulha RBA. Estou me enrolando até com o nome do programa hoje, né? Mas enfim, gente, hoje segunda-feira, hoje dia internacional da ressaca para muita gente, né? E nós estamos aqui, firme e forte, porque nós somos do norte, para levar o programa Patrulha RBA até você, nosso fiel telespectador. Você que nos acompanha pelo canal 3, RBA TV Monte Alegre, emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Televisão. E você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigado pela sua grande audiência, tá bom? Hoje é segunda-feira, 9, 9 de abril, é o mês de abril. Oi? Eita, rapa, coloca, aumenta aí, ô! Ô, meus amigos botafoguenses! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Que está se formando aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto